Olha o que que essa, que esse descartável foi capaz de fazer, olha aí que top que ficou, tá vendo? Agora eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí qual cor você gostaria que a gente pintasse pra estar mostrando pra vocês. Logicamente vai secar e nós vamos pintar. Então me diz aí qual cor você gostaria de ver e me diz que nota você dá nesse trabalho. Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão. Bom, dia lindo no Rio de Janeiro, feliz dia dos pais a todos os pais, né, nesse ano de 2022, tá bom? Muito obrigado aí a todos inscritos no canal e tamo com aquela meta de bater um milhão de inscritos até final do ano, tá bom? Você joga isso aqui fora? Joga? A partir de hoje você não joga mais, tá? Isso aqui é um descartável. Se você não receber isso aqui com algum alimento, você compra em loja de descartável, tá bom? Ó, é uma forminha bem top que a gente tá na saga aí de mostrar pra vocês com baixo custo várias forminhas dessas pra fazer placa de gesso 3D ou cimentícia, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Hoje eu vou tá utilizando essa parte preta que tem um desenho bem legal. Você querendo, a gente depois pode tá utilizando essa branca. Então vamos lá, ó. Primeiramente você vai descobrir a litragem de cada forminha dessa. A litragem é o que? Você pega um copo de medida, enche e deixa aqui, ó, 2mm abaixo da borda, 2, 3mm. E depois o que que você faz quando você descobre ele traz? Água e gesso, tá? O legal da água e gesso é primeiro você botar água. E o gesso você põe ele polvilhando, ó, o pessoal me pergunta muito sobre medida de gesso. Polvilhando até que ele apareça na superfície da água. Uma vez ele aparecendo aqui na superfície da água, igual eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nem vou cortar o vídeo, vou deixar ele completo pra vocês poderem tá vendo. Apareceu assim, ó, tá vendo? Ele não quer mais descer, olha aqui, tá tendo dificuldade de descer. É o meu ponto de gesso. E o que que eu vou fazer agora? Bater o gesso. O que que eu bater, Daniel? Bater isso aqui, ó, ó. Bater. Vou bater aqui de 1 a 2 minutos e na volta mostro como botar na forma pra vocês. Ó, bati meu gesso, agora o que que a gente faz, ó. Galera, me desculpe qualquer tipo de barulho, tá? Hoje é domingo, dia dos pais, então pode acontecer um fogos, uma música, coisa e tal. Então, ó, olha aí, ó, ó. Enchi, tá vendo? Eu não encho ela até o topo, ó. Deixo só um pouco, ó. Vou encher essa outra aqui pra vocês poderem, tá vendo, ó. Botei a medida aqui pra encher pelo menos de 3 em 3, tá? Ó. Ó, tá vendo? Fica bem top e é bem fácil de desformar. Eu tô louco pra descobrir como é que tá esse desenho aqui. Vocês não tão, não? Então, ó, enchi. Daqui a 15 minutinhos, eu vou voltar e vou mostrar como é que desforma pra vocês. Tá vendo, ó, meu gesso deu exato, ó. Acabou aqui, ó, ó. As 3 no mesmo ponto. Então, daqui a 15, 20 minutos, eu mostro pra vocês como é que ela vai ficar. Vamos lá, galera. Vamos desformar, né? 15 minutos se passou, tô doido pra descobrir o desenho. Lembrando que isso aqui é bem custo-benefício, você vai encontrar em loja descartável, tá? Detalhe, você não precisa passar desmoldante e soltar bem facinho, tá, galera? Olha aqui, ó. Já saiu, já. Olha que top, ó. Limpinha, tá vendo? E olha que top que ficou o desenho, ó. Tá vendo? Com brilho danado, ó. Ó. Top de linha. E as marquinhas que ficar, se você quiser, você passa uma lixinha ou a raspa. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma que tá quase imperceptível. Vou tirar mais uma pra vocês verem, ó. Ó. Bem fácil, vou tirar outra. Ó. Super fácil. Olha aí, ó o brilho. Ó. Ó. Então agora eu vou produzir mais algumas e depois eu vou mostrar o desenho que ela forma na parede pra vocês poderem estar vendo. Lembrando que as bordinhas aqui a gente dá uma raspadinha de leve, tá? Pra que case uma na outra. Lembrando também que é uma forma caseira, tá? Qualquer tipo de esquadro ou imperfeiçãozinha que aparecer, a gente tira na massinha, beleza? Vamos lá, vamos preparar a parede pra gente aplicar gesso. Se você tiver uma parede crua, no grosso, né? No reboco, no tijolo, não precisa fazer isso, tá? Agora se você tem uma parede pintada aí, ou você aplica um promotor de adesão, né? Promotor de aderência, ou vai pelos meios mais fáceis, tá? Mais barato. Só picotar com a parede, ó. Tá vendo, ó. Minha parede é uma parede que tá emaçada e eu tô picotando ela, ó. Bem rápido isso aqui, tá, galera? Ó, ó. Bem rapidinho a gente picota toda a parede, ó. Ó. Depois passa a espátula assim, ó. Só que aí, qual é o grande sacada? Se eu for colar o gesso direto aqui, pode ser que dá ruim, ó. Tá vendo? Passa sempre um pano úmido pra limpar a parede, tá? Pra tirar esse pó que vai ficar. Mas só fazendo isso aqui já resolve o problema, tá? A gente já consegue ancorar, ó. Parede pintada, tá vendo? Essa parede aqui tem tinta. É só você fazer isso aqui, ó. Ah, Dennis, mas eu não queria essa sujeira. Então você aplica um promotor de aderência, beleza? Então eu vou picotar toda essa parede e na sequência eu mostro como é que cola pra vocês. A parede toda picotada, agora é a hora da gente aplicar o quê? Gesso cola, tá? Ó, gesso cola não é uma consistência boa. O que que eu faço? Aplico o meu gesso cola aqui, ó. Dennis, na desempenadeira sim, isso me possibilita ser bem rápido. Ó, apliquei com a parte lisa. Agora com a parte dentada, ó. O que que eu faço? Faço aqui, ó. Eu crio as cavas, tá? Ó. Tá vendo? Fiz isso aqui, ó. O que que eu faço? A gente vai vir aqui, ó. Vai pegar nossas peças, né? Bem coisa linda aqui, ó. E bem fácil, ó. Eu já tô seguindo o alinhamento do meu piso. Se você não tiver, você bota uma régua, né? A gente tem vídeo ensinando a fazer, ó. E, ó. Dá uma balançadinha. E ele vai dar um desenho. Agora que é a hora legal. É a hora da gente ver os desenhos que vai ser formado, tá? Então você só vem colando, ó. Sempre bem alinhado, tá, galera? Ó. Olha aí que top. Tá vendo? Ele já começa a dar um desenho bem legal. Então como se tratando de uma peça caseira, né? Ele vai ficar bem top de linha. Aqui a gente vai fechando carreira, ó. Sempre bem alinhadinho, tá? Sempre regule pra que fique sempre na mesma altura, ó. Bico com bico pra ficar bem legal. Então o que que eu vou fazer? Vou ir colando e quando eu tiver na parte de cima aqui, eu venho trazendo, mostrando pra vocês o desenho que vai formar, que eu tô doido pra ver que o desenho vai formar. Será que vai ficar bom, mozão? Vai ficar coisa linda. Então já já volto, galera. Vamos lá. Vou colar pra vocês verem a formação de desenho, tá? Olha aí como é que fica bem legal. Aí fica a critério de cada um, tá? Ou você bota uma massa e tira o desenho. Eu achei que ficou bem legal assim, né, mozão? Ó, ficou top. Ou você bota uma massinha e tira o desenho, ou você deixa assim, tá bom? Eu achei que ficou bem legal pra ser algo caseiro, né? Ficou bem top. Então eu vou fechar toda essa parede aí, ó. E na volta eu trago a finalização pra vocês tá vendo aí que nota vocês me dão. De algo caseiro, né? De algo que ia pro lixo. A algo, uma parede que vai ficar coisa linda de gesso 3D. Finalização do trabalho, galera. Olha o que que essa, que esse descartável foi capaz de fazer. Olha aí que top que ficou. Tá vendo? Agora eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí qual cor você gostaria que a gente pintasse pra tá mostrando pra vocês. Logicamente vai secar e nós vamos pintar. Então me diz aí qual cor você gostaria de ver e me diz que nota você dá nesse trabalho. Se vocês gostaram desse tipo de trabalho. E tem essa outra parte branca aqui, ó, que a gente pode tá trazendo que ela dá um desenho diferente. Se vocês gostaram, deixa no comentário. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é uma forma de você tá me ajudando. A mozão dando requinte detalhe aí e mostrando pra vocês. Olha todo o desenho que ela faz aqui dentro, tá vendo? Ó, top de linha, né? Olha aí, mozão mostrando de lado pra vocês verem o paredão que se formou. Olha aí, top, 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 galera. Então é isso aí. Desde já agradeço, tá? Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Isso é uma forma de você tá me ajudando aí, ó. A tá levantando esse tipo de conteúdo aí. O teu feedback é muito importante pra gente poder tá entendendo que você tá gostando. Um abraço a todos. Fique com Deus. E essa parede de gesso 3D? Feita a partir de uma cambuca descartável que ia ser jogada no lixo. Ficou o que, mozão? Coisa lindíssima. Valeu, galera. Valeu, galera.